Pensa num sushi barato, perfeito pra quem é vegetariano ou não gosta de peixe cru. Pega um pepino japonês bem retinho, corta em três partes, pega do meio e começa a descascar com uma faca bem afiada, como se fosse uma laranja, até chegar nas sementes. Dobra a folha e faz tirinhas bem finas. Essa é a técnica Katsura Muki. Outra opção de corte é tirar as pontas, cortar o pepino ao meio, depois cortar ao meio de novo, tirar as sementes e fazer duas tiras. Aí é só montar. Coloca 70 gramas de chari em meia alga, deixando 1 centímetro na parte de cima. Espalha gergelim torrado e coloca o pepino, seja em tirinhas finas ou a fatia mais grossa. Enrola do jeitinho que eu já expliquei no meu curso online, com bastante delicadeza. Eu gosto de cortar em seis peças, que é bem tradicional, mas você pode cortar em oito. De um jeito ou de outro, vai sair por menos de 30 centavos a peça de tão barato que é esse sushi.